Nesta dica, eu vou mostrar para vocês como segurar na raquete, os grips que existem e como a gente tem que segurar na raquete. Vamos começar pelo gripe de direita. Na direita poderíamos segurar no continental, eastern, semi-western e full-western. Como seriam essas pegadas? A raquete tem umas marcas, um, dois, três, quatro e a minha mão eu tenho essa marca aqui. Esse ponto e esse ponto.